Olha, a Comissão Especial da Reforma Trabalhista entra nos preparativos finais. Um fórum de discussão sobre o tema acontece na segunda-feira aqui em Santa Catarina e as conclusões vão ser encaminhadas ao relator da proposta, o deputado Rogério Marinha. A última audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista contou com opiniões divergentes. Foram ouvidos dois ex-ministros do trabalho, um representante da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ex-magistrados e estudiosos sobre o tema. Todas as opiniões estão sendo recebidas pelo relator da proposta, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Já foram apresentadas mais de 800 emendas ao texto original enviado pelo governo. A previsão é de que o relatório final fique pronto na quarta-feira da semana que vem e seja votado no dia 19 de abril. Se aprovado pela Comissão Especial, segue direto para o Senado, sem a necessidade de passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas antes disso, novas sugestões devem ser entregues. É que na próxima segunda-feira será realizado um fórum de discussão sobre o tema na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. São esperados representantes da indústria, comércio e classe trabalhadora. São mais de 830 emendas que foram apresentadas e esperamos trazer mais contribuições do povo catarinense para que a gente possa fazer uma legislação trabalhista sem mexer na Constituição, mas aperfeiçoar ela e que a gente possa retomar o caminho do desenvolvimento do nosso país, gerando emprego, não só os catarinenses, mas toda a população brasileira. Esta semana, o ministro do Trabalho foi à Câmara dos Deputados pedir ao presidente prioridade para o assunto. O Brasil não pode esperar mais. Nós precisamos votar essa proposta para que as relações trabalhistas tenham segurança jurídica e o empregador não fique com medo de contratar. Obrigado. Obrigado.